Olá, povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer mais um clássico da música católica e hoje teremos Dona Maria, mãe do Ilha, fundador da Comunidade Eterno Day e também uma ótima cantora. Nós faremos hoje uma bela canção que com certeza você conhece. Vamos lá, Dona Maria! Jesus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus me trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Dona Maria, manda uma mensagem para o povo do canal. Bendito seja Deus, pelo amor de Deus para conosco, por toda a humanidade. Crenha nas promessas de Deus, siga em frente, como diz o Senhor, vem e segue-me. É isso aí pessoal, até mais e Deus abençoe. Tchau pessoal, paz!